Olá, tô de volta, seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado por você ter chegado até aqui, irmão. Sabe aquela situação em que nós estamos conversando com a mulher, de repente nós interpretamos algumas coisas erradas, chegamos nela e ela, ó, dá um toco na gente, dá um fora na gente? Pois é, meu caro, no vídeo de hoje eu quero te mostrar realmente alguns sinais que a mulher não está sendo apenas educada com você, que ela está flertando com você, ela está realmente, ó, afim de que você dê um beijo nela. Temo importante, não é? Também achei, viu? Eu já cometi esse erro e acabei ficando até sem graça. A mulher conversou, na minha cabeça tinha altos indícios que ela realmente estava afim de mim, só que ela não estava. E o fora foi só questão de tempo. É duro, mas isso acontece com muitos de nós. Concorda? Comenta lá embaixo. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns itens que são importantes para você perceber se a mulher está sendo educada com você ou se ela está realmente afim de você. Só que antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você um favor, velho. Um favor de brother, beleza? Se inscreva no canal, deixa aquele like e é claro, irmão, compartilha esse vídeo, cara, com o brother se eu me ajudo, meu cara, a aumentar esse canal aí, beleza? E é claro, comenta lá embaixo porque eu sempre leio todos os comentários. É muito importante para mim a sua autocrítica, a sua participação. Top? Então, tá preparado? Bora para o vídeo? Item número 1. Esse item é um dos mais importantes. Como que a mulher trata os amigos dela? Ela brinca com eles, ela toca neles, ela sempre elogia eles, ela é empolgada com eles, ela não tem timidez nenhuma. Ela é muito aberta, ela é muito conversada. Como que ela age com os amigos dela? Porque, pensa comigo, irmão, se ela age assim com os amigos dela, se ela toca neles, se ela sorri com eles, se ela abraça eles, aperta eles, se ela fizer assim com você, você não pode acreditar que ela está afim de você. É o jeito dela, tem que ficar muito atento a isso. Agora, se ela é mais séria com os caras, se ela fica mais na dela e com você, ela é totalmente aberta, ela ri, ela brinca, ela te abraça, ela te toca, pode ser um sinal que ela realmente está flertando com você. Item número 2. Como que essa mulher conversa com você ao vivo? Saiba de uma coisa, quando a mulher é realmente afim do cara, quando o cara pergunta algo para ela, ela responde e ainda puxa papo para o cara interagir com ela, para o cara continuar a conversa. Porque o assunto é empolgante, porque o assunto é interessante. Ou seja, você faz perguntas, ela faz também e a conversa desenrola. E ela fica atenta com você, ela fica ligada e ela olha no seu olho, porque você é um homem interessante para ela. Ela te achou realmente top. Agora, se você conversa com ela e ela não rende assunto, ela responde com sim, não, talvez e não puxa papo. E algumas vezes você tem até que repetir as perguntas porque ela não está ligada em você, porque ela não presta atenção em você. É um sinal, irmão, que ela só te responde por educação. Só isso e mais nada. As mulheres hoje, elas são muito espertas. Você pode ter certeza que se uma mulher tiver afim de um cara, ela vai interagir com ele. Ela vai puxar papo com ele. Ela vai querer conversar o máximo de tempo com ele. Ela vai querer ficar com ele. Item número 3 é um ponto muito importante para você observar, para você não perder tempo. Você conhece a mulher, você começa a mandar mensagens de texto para ela, beleza? Só que você observa o seguinte, ela demora a responder você, ela responde secamente sim ou não e não puxa assunto. Ou seja, nesse caso, ela não está afim de você. Agora, quando a mulher está realmente afim, ela vai tentar puxar assunto. Ela vai tentar render a conversa, porque ela também está interessada em você, porque ela também quer te conhecer. Você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Se você troca telefone com a mulher e se você começar a mandar mensagens para ela, se ela estiver realmente afim de você, ela vai sempre te responder e vai sempre prolongar a conversa. Ela vai querer interagir. É claro, porque ela está afim de você. Ela está flertando com você. E nesse caso, ela está dando abertura. Ela está dando margem para você chamar ela para sair. Então, não perca tempo. Item número 4. Observe uma coisa. Se você hoje está conversando com a mulher, se ela começar a tocar em você no seu rosto, nos seus cabelos, no seu ombro, ou seja, ela não tem problema nenhum de arrumar um pretexto para tocar em você, é um bom sinal. Esse item é muito importante. O tato, meu amigo. O toque. Ela toca em você. Ela conversa com você aberta. Esse é um belo sinal que ela está afetando. Então, é só você observar e chegar junto. Agora, cuidado. Se ela conversa com você, mantém uma certa distância de você, e quando você aproxima dela, ela simplesmente chega um pouquinho para trás, você vê que ela está um pouco acuada ali, um pouco assustada, ela não está afim. Dica número 5. Quando a mulher está realmente flertando com o cara, quando ela está afim do cara, ela começa a elogiar o camarada. Mas o elogio, meu amigo, é de forma intensa. Não são elogios comuns. O elogio de uma mulher que está afim, ele é mais intenso, beleza? Então, presta bastante atenção. Ela vai te elogiar não só com a boca dela, mas com os olhos dela. Você vai notar brilhos no olhar dela. Ela vai fazer elogios mais íntimos para você. Elogios mais próximos, mais picantes. Você vai sentir um clima diferente no ar. Agora, tenha muito cuidado. Sabe aqueles elogios assim de amigo? Nossa, você é tão confiável, você é gente boa, você é um cara top. Ela pode te elogiar por um favor que você fez para ela. Ela pode até elogiar você por um trabalho top que você faz. Só que você tem que ter a percepção de quando a mulher está afim e de quando ela está apenas elogiando. Por isso que é importante você observar outros sinais. Item número 6. Avalie os sinais não verbais que a mulher emite ao conversar com você. Geralmente, as mulheres quando estão afim de um cara, elas começam a tocar no cabelo, no pescoço. Elas arrumam o cabelo dela toda hora, mas não tem nada para arrumar. E ela pode até fazer assim, ela mexe no cabelo dela assim e deixa até o pescoço um pouco inclinado, exposto para você. É um sinal de confiança. É só um sinal de que ela está empolgada e de que ela está um pouco até assim meio sem saber o que fazer com você perto dela. É só um sinal que a sua presença mexe com ela. Ela está te achando um cara top. Ela vai te olhar mais intimamente, com um brilho realmente no olho dela. Ela também vai olhar para a sua boca toda hora. Ela vai olhar para os seus lábios. Ela quer chamar sua atenção. E tem umas que chegam até a morder os lábios de tanta vontade, de tanto desejo. Quando a mulher está realmente afim do cara, ela não tem problema nenhum em se aproximar dele. Ela vai conversar com ele de frente para ele. Ela vai querer se aproximar dele. Porque ela confia no cara. Ela está tomada de desejos pelo camarada. Agora tenha cuidado. É comum a mulher, quando ela está nervosa, que ela toque no cabelo dela também. Que ela toque no pescoço dela. Isso é comum. Tá? É comum a mulher fazer isso quando ela também está nervosa. Então, você vai ficar atento aos outros sinais. Beleza? Concorda comigo? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Eu vou ler. E finalmente, número 7. Quando a mulher está realmente afim do cara, ela vai começar a pairar onde o cara estiver. Você vai encontrar com ela frequentemente nas baladas. Ela vai passar toda hora a sua volta. E às vezes, ela pode até esbarrar em você. Tudo isso para chamar sua atenção. Quando a mulher está realmente afim do cara, ela descobre os lugares que ele vai e onde ele frequenta. E geralmente, ela vai onde ele está. As mulheres hoje, meu amigo, elas são muito independentes. Quando elas querem um homem, não tem jeito. Elas vão atrás mesmo. Se uma mulher estiver afim de você, ela vai descobrir onde você vai, onde você frequenta. Quem são seus amigos, ela vai querer sempre estar perto de você. Ela vai querer sempre chamar a sua atenção. E até mesmo quando você for num lugar diferente, você vai ver que ela vai estar lá. Se liga, meu caro. Se onde você vai, ela está atrás de você. Se ela passa sempre perto de você. Se ela sempre chama as amigas dela para ficar onde você está. E se ela até esbarra em você às vezes, irmão, ela está afim, né? Chega junto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser trocar ideias comigo todos os dias, me segue no Instagram. Arroba emerson.bering Tamo junto. Do